1, 2, 3... Moça, olha só o que eu te escrevi É preciso força pra sonhar e perceber Que a estrada vai além do que se vê Eu sei que a tua solidão me dói E que é difícil ser feliz Mas no que somos todos nós Você supõe o céu Eu sei que o vento de doutor flui Passou também que eu vou nascer Foi você que me desviou Com blocos de pincel eu sei É o amor que ninguém mais vê Deixa eu ver o meu coração Toma o tempo, vou amar Esse bloco da família Vai, 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 vai Mais uma mesa de jantar Que eu já vou pra ir te ver E tiro o som dessa TV Pra gente conversar E vamos usar o violão Pede pro que me esperar E a mesa que eu só vou chegar O último ano é bom te ver Sobre o som do meu Deus Toma o teu ou a mais E a foda diz Assim é o que se faz Eu sei que a tua solidão é bom te ver Então me dó Sei que a terra tem mais de jantar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.